Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Kia Rio, que tem vendas interrompidas no Brasil, sem previsão de volta. E cara, será que volta um dia? Vamos falar tudo agora para vocês, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo. Vamos embora. Marca encerrou as vendas das últimas unidades e já retira o hatch do site. Cara, como foi triste as vendas do Rio, né? Eu particularmente ainda não vi nenhum na rua e eu queria muito ver. Para saber como é ele realmente presencial, presencialmente, se é bonito ou não. Nas fotos é um carro legal, mas que não tem nenhum destaque para que realmente faça valer o valor e que faça a galera comprar um Kia, né? Que geralmente vai ter uma manutenção muito mais cara, uma revenda pior e tudo mais. Vale muito se não tiver um diferencial que não seja o valor ou alguns itens de série. Realmente não faz sentido você sair de um Chevrolet, de um Volkswagen para ir para um Kia, né? Mas enfim, a Kia não pensou nisso, provavelmente. Vamos lá. Depois de 20 anos de espera, tá? O Kia Rio finalmente chegou ao Brasil em janeiro do ano passado. Quer dizer, pouquíssimo tempo, né? Um ano e quase dois anos, vai. Só que sua carreira no país parece que está, e será, bem curta. Pois a fabricante parou as vendas do hatch e retirou o modelo do seu site. Procurada pela Motorum, onde eu estou pegando a notícia, né? A Kia diz que foi suspensa a importação temporariamente, pois o câmbio não está permitindo a comercialização. Mostrando que não há uma previsão de quando voltará as concessionárias. Talvez quando o dólar baixar e tudo mais, acabe voltando a vender, né? Vamos ficar de olho. A situação do Kia Rio já não estava muito boa desde o seu lançamento. O que é muito estranho, né? Um carro já ser lançado e não vender nada. Quando finalmente chegou ao país, a cotação do dólar estava acima de 4 reais, motivo pelo qual iniciou as vendas com preços de 69.990. Isso já impedia que o hatch importado do México fosse competitivo o suficiente para conquistar os clientes no segmento. Para piorar, apenas 4 meses depois, o carro foi reestilizado no mercado global. O que está acontecendo mais ou menos no Niro, que será lançado agora. Ele já vai ser lançado aqui no Brasil com uma reestilização desatualizada, né? Porque está tendo uma reestilização globalmente. Com a mudança visual, tá? Voltando aqui para o Rio. O modelo nas lojas acabou envelhecendo. O grupo Gandini, representante oficial da Kia no Brasil, até iniciou os testes do hatch renovado no Brasil. E enquanto isso, reduziu a oferta do Kio para apenas a versão mais equipada. Que custa... custava, né? 81.990. Um efeito da falta de estoque do compacto pré-facelift. Naturalmente, o Kia Rio acabaria ficando mais caro mesmo que chegasse agora com o novo design. O hatch recebeu mais equipamentos, como a central multimídia de 8 polegadas, com o novo display de 4,2 polegadas, no painel de instrumentos, e farol full LED de série. O que naturalmente levaria, ou... elevaria, né? O valor inicial. Ainda temos que considerar que a Kia praticava o preço de 81.990 desde março e a cotação do dólar mudou muito desde então. Não duvide que o preço aí acabasse encostando nos 100 mil reais na versão topo de linha. O que não é nenhuma surpresa, na verdade, na versão de hatch, né? O 208 já passa, o Polo já passa. A questão é como disse, não tem um diferencial que faça realmente você pular da... Sei lá, do Peugeot, até mesmo da Volkswagen, para ir para o Kia Rio. Fontes ligadas à Kia ainda revelam outro problema. A matriz não está conseguindo atender todas as encomendas feitas pela empresa no Brasil. A falta de semicondutores afeta a produção, a ponto que quando as unidades prontas, né? Quando tem unidades prontas, acabam atendendo uma longa aí fila de espera de diversos países. Alguns carros estão com a produção reduzida ou sendo feitos para atender um mercado específico, com maior demanda, né? E este é o caso do Rio, que é um dos veículos mais vendidos lá no México, onde ele é fabricado. Então, basicamente, ele não vendeu muito bem aqui, mas no México ele faz muito sucesso. E eles, obviamente, antes de importar para cá, eles preferem tentar acabar com a fila de espera do próprio país. Corretíssimos. Sem o Kia Rio, o veículo mais barato da marca até o momento é o sedã Cerato, tá? Que sai aí hoje por R$ 124.990 e que ainda é da versão pré-facelift, tá? Então, ainda já teve um facelift, globalmente, a gente está com o modelo desatualizado. Esse modelo, né, facelift aí, foi atualizado em abril deste ano e já iniciou a sua produção lá no México. Logo acima está o derivado aí do Rio, o SUV Compacto Stonic, oferecido em versão única por R$ 149.990. E futuramente, vamos ter o Niro, né, que eu fiz vídeo ontem para vocês. Hoje ele foi lançado oficialmente, ou vai ser amanhã, eu realmente não perdido em relação a essa data. Mas que eu tô... tô pra fazer mais um vídeo do Niro essa semana, justamente porque ele vai ser lançado. Se não, hoje, dia 25, mas eu sei que essa semana vai ser, né, na minha cabeça aqui, foi o que eu consegui guardar. Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto. Então, quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil e também no mundo em relação aos automóveis, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, que é muito importante, tá certo? Minha meta é chegar a 18 mil inscritos, tem uma família de 18 mil pessoas. Então, deixa aquele like e se inscreva, tá? Tudo isso acaba realmente ajudando, tá? Valeu, galera, falou e até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho